Final da Copa do Brasil, o Corinthians e Flamengo decidem título no Maracanã. Sorteio do mando de campo que a CBF realizou, que primeira partida da decisão será na Neokímica Arena no dia 12 de outubro, Rubro Negro joga em casa na finalíssima no dia 19. Foi sorteado nesta terça-feira pela CBF a ordem dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians, nos dias 12 e 19 de outubro. O Flamengo terá vantagem de decidir o torneio em casa, no Maracanã. O campeão leva 60 milhões de reais nesta final, enquanto o vice fica com 25 milhões de reais. Os dois já acumularam 16,8 milhões de reais por terem avançado nas fases anteriores. As datas das finais da Copa do Brasil está marcado para o dia. 12 de outubro, Corinthians vs Flamengo, Neokímica Arena. 19 de outubro, Flamengo vs Corinthians, Maracanã. O sorteio contou com a presença do técnico Dorival Júnior e do meia Diego Ribas pelo lado flamenguista. Pelo Corinthians, estiveram presentes o técnico Vitor Pereira e o goleiro Cássio. Dois gigantes se enfrentarão. Qual deles leva a tarça da Copa do Brasil? Comenta aí! Inscreva-se no canal para mais notícias. Enscreva-se no canal.